Estamos aqui no disco Comeridas bonitas Sempre desbordamos Com moças lindas Continua essa vida Passando o tempo numa boa Se tá curtindo conosco Deixa viver a tua Chegue mais pra cá Sente a doce aqui pra céu Passar com uma cerveja pra não ter acentuação Hoje estamos pra festejar Até amanhecer Pico a nupe no pico Passar com uma cerveja We can't say my flow every time, oh yeah First time I see somebody everywhere We'll walk your booty like a cheese, don't care Say hi, say yeah Shaking your dicks for a 20 minutes Colors don't start getting on your face Do you so hot? Shaking so near I want your dicks on your side, yeah, babe Ok, chegou but TOYS Ay, 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 ay ay, 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 act two� три staram One, two, three, four Próximo dia Se inscreva no canal. 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 E aí 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 STANDE THE FUCK BACK STANDE THE FUCK 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 Esse é o DJ do baile, o cara, quer chute o cacê Aquelas coisas, né? Aquelas coisas, né? Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Get low when the whistle go 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.